E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no PIX. É verdade, pé de pano. Isso acontece porque ela quis defender o Lula na frente do Ricardo Salles, mas tomou uma invertida que, olha, fez ela perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Olha, do ponto de vista político, essas condenações foram anuladas. Então, o PT ganhou o discurso político e processual legal. Você sabe muito bem disso, você é advogado. Se essas condenações foram anuladas, então, do ponto de vista legal, ele é, sim, inocente, porque você só é culpado depois do trânsito em julgado, ou então, pelo menos, depois das condenações em algumas instâncias. E o fato é que essas condenações foram anuladas. O ex-presidente Lula é inocente, sim. Aquele que comandou o assalto ao poder, o roubo do Mensalão, Petrolão, Petrobras, Previ, Correios, o aparelhamento de todos os órgãos governamentais para roubar, tem o Triplex, tem o pedalinho dos filhos lá no sítio de Atibaia. Esse, sim, deveria ser escondido de todos. É uma vergonha, é um tapa na cara dos brasileiros você ter um ex-presidente da República com tantas acusações bastante fundamentadas e condenações por corrupção, lembrando que ele não foi inocentado de coisa nenhuma. O que aconteceu foi uma análise processual que anulou o processo e mandou começar do zero. Ou seja, uma manobra processual para tentar inocentá-lo. Essa Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Realmente, pede pano. Por outro lado, o Ricardo Salles mandou muito bem em sua resposta. Deu uma resposta acachapante, que deixou a Amanda Klein até gaguejando e muda. Mas e você que assistiu este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faça o que o pé de pano disse. Afinal, o pé de pano ele é muito inteligente. Ele não é nem gado nem jumento. Ele é cavalo. Um equino muito inteligente e patriota. E eu sou o Léo. E ele é o pé de pano. Faça como ele disse. Valeu. Eu votei nesse cara aqui. Mas depois do que ele está fazendo no governo, vou ter que votar nele de novo em 2022, gente. Pode chorar que o choro é livre. Cabo!